Ô, Lilo, qual foi a nossa surpresa que a mamãe falou que tem pra gente hoje, hein? Ai, eu não sei, Amandinha. Tomara que seja um brinquedo bem legal. Ai, você só pensa em brinquedo, hein? Eu queria mesmo que fosse um papá muito gostoso, delicioso, saboroso. Ai, Amandinha, você só pensa em papá. Assim você vai ficar com a barriga fulada de tanto colocar papá. Ah, com a barriga fulada. Eu vou ficar com a barriga séria. Ô, Lilo, levanta daí pra gente ver o que a mamãe tem surpresa. Ai, Amandinha, eu tô com tanta preguiça. Será que a gente pode ir depois? Ai, acorda, Lilo, acorda. Que hora que a gente pode ir? Ai, Amandinha, tá na sua surpresa da boca que eu não tenho nada que você fala. Tá bom, vou tirar minha pepita. Oh, deixa a pepita. Ponto, ponto. Agora você tá entendendo, Lilo? Agora melhorou, né, Amandinha? Ah, então tá bom. Olha, todo mundo tá mimindo. Acho que ninguém tá curioso pra saber qual é a surpresa que a mamãe tem. Todo mundo mimindo. Amilha, Juju, Bebeuzinha. Ih, você aí não tá mimindo, né? Você aí tá bem encodado. Você sabe qual é a surpresa que a mamãe tem pra gente, sabe? Queve aqui pra mim saber. Vai. Queve que eu tô pedindo você quer ver. Ai, uma surpresa. Deve ser bom chocolate. Ai, deve ser pachoca. Deve ser chiquete. Pode ser também um pernil inteirinho só pra mim. Ai, quem sabe também é cocó. Quer ver usar? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Quer ver o quê? Quê? Eu não tô entendendo o que você quer ver. Ah, mas eu vou lá ver qual é a surpresa. Ô, mamãe, qual surpresa tem pra mim? Ô, mamãe, o que que você tem? Ih, o que que é aquilo ali, criança? Não vai me dizer que é o que eu tô pensando. Não, 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 não diga não, não diga não. Meu Deus do céu, é uma criança. É uma criança e é uma criança que eu não conheço. Será possível que a mamãe adotou a criança? Ai, meu Deus, assim eu não guento. Assim vai acabar todo o papá. Eu já tenho que dividir papá com mais de calheta, irmã. Mais uma irmã pra dividir, não acredito. Bem, eu vou ter que encalhar mais essa, né? Então vou lhe perguntar quem ela é. Ei, ei, você aí. O que foi? Quem é você, galota? Ué, eu sou a nova irmã. Ai, era o que eu temia. A nova irmã? É sim. Ai, meu Deus do céu. Mas você conhece a minha mamãe? Claro que conheça, ela é minha mamãe também. Ah, não acredito. É sim, ela agora adotou eu. Ela me viu lá na nova... Já sei, já sei. Ai, você tava sulando assim, ó. Ai, a mamãe viu você. Achou você bonita. Pegou você, toxi pra cá. Mais uma boca pra alimentar. Uma papinha pra dividir. E tudo isso, não é mesmo? E eu acho que essa menina é meio doidinha. Mas é isso mesmo. Eu vou morar aqui com vocês. Ai, Jesus Cristinho. Dá-me paciência. Olha, você espera aí só um pouquinho, tá? Ô... Ih... Que que é seu nome? Nome? Como assim? É assim, ó. Eu me chamo Amandinha. A linda. A bonita. E eu nem show a olho grande, tá? Tá bom. E as minhas irmãs se chamam Mila, Lino, Mel, Zuzuba. Você também tem que ter um nome, criatura. Ah, mas a mamãe nem deu o nome pra mim. Pera aí que eu já resolvo isso. Ei, criança. Qual o nome que você acha que ela deve ter? Vê só como é que ela é. Dá uma voltinha aí, ó. Pra ela ver você. Agora mostra o seu vestido. Olha aí, criança. Como que ela é? Ó, ó. Ela tem um vestidinho. Que tem umas coluças. Tem também uma tesoura. E ela tá de calça, hein, gente? E ela tem cabelo, hein? É, você tem cabelo também, né? Eu não sei por quê. Todo mundo tem cabelo. Só o meu cabelo que é de baixo. Ei, cambada. Levanta que tem boca nova na área. Boca nova, maninha? Como assim tem boca nova? Eu também quero saber. Que boca nova é essa que tem? Não é a sua e do outro lado, não, né? É, acho que não. Pera aí que eu vou saber quem é essa boca nova. Eu também quero saber. O que é isso que tá acontecendo aí? O que é? E me espera que eu também vou, hein? O que se sucede aí? O que aconteceu? Me fala. Vocês querem saber o que aconteceu, hein? Aconteceu uma tatástrofe. Chegou uma boca nova. Mais uma criança que a mamãe viu lá no shopping. Sonhando assim, ó. E aí, sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? O que, Amandinha? O que a mamãe fez? A mamãe pegou a caixa dela lá. Foi lá no caixa. Pagou. E comprou. Adotou. Pegou mais uma criança pra ser nossa irmã. Nossa, Amandinha. Mais uma criança? Será que ela gosta de tomar banho? E de pentear cabelo. Será que ela gosta, gente? Eu só espero que ela não tenha uma faldinha mágica igual a minha, hein? E também não vai me dizer que ela é engatinha, hein, Amandinha? Não, criatura. Ela não é engatinha. Ela anda assim, ó. Ela anda. Ela anda bonita. Porque ela tem cabelo igual a vocês. Só eu que tenho cabelo de pássico. Tomar banho no xixi ela toma. Pentear cabelo aquela pentinha dele. Porque ela tá bonita, sabe? E ela não tem faldinha mágica, Amandinha. Você pode ficar tranquila, hein? Mas peraí. Peraí que eu vou chamar ela. Aí, peraí. Ei, você aí que não tem nome. Vamos lá. Vamos pra minha irmã conhecerem você. Olha, olha aqui, irmã. Mas quem é você, quiancha? Eu sou uma quiancha nova que a mamãe pegou lá no shopping. Porque eu tava assolando, tava assistindo. Eu queria a irmãzinha, mamãe. Tô cheio pra cá, entendeu? Tá vendo aí só, gente? O perjuízo? Mais papinha que nós vamos ter que dividir com essa quiancha nova. Ah, mas eu como pouquinho. Pode ficar despreocupada que eu não vou acabar com a papinha toda, tá bom, irmã linda? Hum, irmã linda. Olha ela aí já puxando o saco, hein? Olha, então, você fica aí conhecendo as irmãs novas. Eu sou a Amandinha, quero ali a Jujuba, tem a Lilo, a Mel e também tem a Mila. Conhece elas que eu já volto, hein? Ah, mas você vai aonde? Fica quieta aí que eu já volto, eu vou ali que eu tenho os compromissos pra resolver. Ah, compromisso? Mas você não é criança? Eu sou, né? Mas eu também tenho meus compromissos. Parece que eu sou uma desocupada da vida? Ah, não, então tá bom, vou conhecer as meninas. Vai sim, vai lá. Ei, irmãs, tudo bem com vocês? Ai, ai, que sacrifício tem que fazer. Chegou mais uma boca nova, né? Então, eu vou ter que esconder a papinha, porque vai que dá como em tudo. E eu não posso viver sem papinha. Que ancha, você aí gostou da irmã nova, gostou? Quer ver um nome aqui pra gente saber, pra gente botar o nome dela é bonito. É, mas ele já veio comer meu papá, aposto, né? E ele já tem cabelo, meu cabelo é tudo de pássico, isso eu não tô gostando. Mas quer ver o nome dela aqui. Tomala que ela seja bagunchê, ela quer mais uma que anda pra eu fazer bagunça. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Muaaaah.